Vamos nos aliar aos espíritos. Eles não passam confiança, meu irmão. Prestem atenção, irmãos. Nós somos três. E nós somos um. Ah, tem que ter cuidado com as peças. Os meus irmãos morreram. Acabamos de ficar sabendo. Esso e Ketsu foram mortos pelos calouros da escola Jujutsu. Yuji e Itadori e o seu grupo. Depois que eu li o arco de Shibuya, o Chozo virou um dos meus personagens favoritos. Só depois disso que eu percebi que ele já tinha aparecido na primeira temporada. Inclusive, eu acho que ele aproveitou a pausa da primeira temporada pra segunda pra dormir um pouquinho. Porque o cara era desse jeito e no trailer tá desse aqui, muito mais legal. Trailer esse, que tem aquela cena polêmica do Sukuna, que muita gente tá falando que até as fãs animações ficaram melhores. Na minha humilde opinião, eu acho que poderia ficar bem mais bonito visualmente. Mas se tu falar que não tá bem animado, aí tu tá vacilando. Mas deixe aí a sua opinião, se você gostou ou não.